O Índice de Velocidade de Vendas divulgou um relatório mostrando que o mercado imobiliário teve um bom desempenho na venda de imóveis na capital do Piauí. Micaela faz parte do grupo de pessoas que, nesse ano de 2022, realizou o sonho da casa própria. Para quem não tinha, para quem morava de aluguel, para quem pagava uma coisa que não era nossa, é uma conquista muito, muito importante, muito especial. O nosso cantinho é lindo, é perfeito, foi do jeitinho que eu pedi a Deus. E para a minha família inteira isso representa muito. O Índice de Velocidade de Vendas também mostrou que em Teresina, no primeiro trimestre deste ano, foram lançados quatro empreendimentos horizontais e três verticais. De acordo ainda com o mesmo relatório, a maioria das pessoas procuram comprar imóveis novos. Teresina está bem à frente em relação às outras cidades do Brasil. De acordo com esse gerente de uma empresa de imóveis, o crescimento nas vendas tem relação direta com as facilidades proporcionadas para quem deseja comprar um imóvel. Estamos vendo aí no mercado uma melhora mais ainda do que no início da pandemia de facilidade de aquisição de crédito, de facilidades para compra. Reduções mais antes de juros, aumentos mais antes de subsídios para quem era do programa Casa Verde e Amarela. Então, para quem estava já facilitado antes, está facilitando mais ainda. Então, para quem está querendo adquirir a sua casa própria, o momento é agora. Arlen explica que as vendas de imóveis na empresa onde trabalha teve um aumento de 32%. Já estamos lançando o nosso sexto empreendimento aqui na cidade de Teresina. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Estamos com uma gama diferente para vários tipos de clientes, com vários tipos de perfis. E isso atrai muito. A gente atrai vários tipos diferentes de clientes. Então, isso traz uma gama diferente, traz uma procura maior. E isso vai facilitar muito o crescimento, tanto da cidade quanto do próprio setor imobiliário. Então, a gente vai fazer uma gama diferente, tanto da cidade quanto do próprio setor imobiliário.